Bom dia a todos. Pela primeira vez desse ano deu geada. O carro todo congelado. Olha só o brilho dos cristalzinhos de gelo. Beleza, no frio tá a zero grau. Tá a dematar. O teto do carro todo congelado. Para-brisa congeladaço. Tudo cristalizado de gelo. Olha como ficou o vidro do carro. Vamos ligar o limpador do para-brisa. Veja só. Isso é o sul, minha gente. Isso tá frio pra caramba. Agora são seis e quarenta da manhã e o carro terminou de congelar tudo agora. Parece água, mas... É água, mas é gelo. Olha só. Olha o brilho da lataria. Parece pintura purpurinada, né? É gelo.